Quem acompanha o podcast do sexto round, e se você não acompanha, eu recomendo fortemente que você faça isso semanalmente, sempre às segundas-feiras, sabe que nessa semana um abraço da cobrinha foi para o casamento de lutas do Sean O'Malley. Isso porque após a saída de Luiz Smolka do UFC 264, ele foi escalado para enfrentar o estreante Cris Moutinho. Não confundir com o meio campista de Portugal, João Moutinho, que coincidentemente também estaria no peso caso fosse ele escalado para a luta. Olha só, eu não quero descascar um novato, um cara que pode muito bem vir a ser um grande lutador, mas que a gente ainda não viu lutar nesse nível de competição. E esse é exatamente o ponto, a gente não viu ele lutar ainda no mais alto nível de competição. Até o momento, o Cris Moutinho tem um modesto cartel de nove vitórias e quatro derrotas, todas essas derrotas por nocaute ou finalização. Com pouco tempo de preparação e sendo 10 centímetros mais baixo que o O'Malley, ele vai ter que praticamente escalar uma montanha para poder se tornar a maior zebra do card. Ele está pagando 10 para 1 nas casas de apostas caso vença. Mas há uma questão maior aí do que somente essa luta, e é a forma como tem sido feito o gerenciamento da carreira do Sean O'Malley por parte do casamento de lutas do UFC. Esse é o próprio caso de Luiz Smolka, o adversário original do jovem, que era um cara que passou a maior parte da sua carreira como peso mosca e está 2-2 desde que voltou ao UFC e ao peso galo. Mesmo se a gente olhar para as maiores vitórias da carreira do Sean O'Malley, vão haver ali alguns asteriscos a serem observados. A primeira delas foi sobre o ex-campeão do WSC, Ed Wineland, que já tinha 37 anos, estava indo para sua 39ª luta profissional e cujo momento de destaque dentro do UFC já tinha passado há mais de meia década. O maior nome no cartel de O'Malley é, sem dúvida, o brasileiro Tominhas Almeida, que chegou a fazer Tyron Eliminator na categoria até 61kg. Mas também é inegável que Tominhas vivia o momento mais difícil da sua carreira, vindo de três derrotas consecutivas e com um grande ato nas costas, fruto de problemas de saúde que o mantiveram afastado do octógono. E o grande fato novo aí é que parece que o negócio não é uma via de mão única, como o próprio Sean O'Malley deixou claro em uma entrevista ao podcast Schmozone. O que o Chael Sonnen diz? Me dê o pior cara possível no lugar mais importante do card que der, né? Pois é, eu vou receber o mesmo tanto se eu lutar com o Habib no Magomedov no sábado do que se eu lutar contra o Chris Moutinho. O que eu posso fazer? Eu sou um homem de negócios que também é muito bom em lutar. Eu ganho grana lutando. Antes de mais nada, touché. Não dá para discutir com essa lógica do ponto de vista do indivíduo. Não é o Chael Sonnen ou o Sean O'Malley. A grande maioria das pessoas, se fosse dada a opção, ia, claro, escolher o caminho de menor esforço e maior retorno. Mas é aí que vem uma questão um pouco mais ampla e que pode ter desdobramentos não só na parte esportiva, mas também na econômica, na parte comercial da carreira de Sean O'Malley. O menino Sugar é um talento natural. Quanto a isso, não há dúvidas. Ele é um cara muito alto para a categoria, sabe usar bem essa altura, que é algo muito importante também, tem um jogo muito justo, bastante vistoso e é um nocauteador nato. Mais do que isso ainda, a personalidade e o carisma de Sean O'Malley são ativos raríssimos, ainda mais raros do que o talento dentro do octógono. O'Malley tem um estilo bem particular, tem toda essa história de ser o poster boy da cannabis, tem um podcast muito bem sucedido e tudo isso, claro, reflete na sua popularidade. Mas as coisas devem caminhar juntas, porque afinal de contas, a popularidade de O'Malley se deu em primeiro lugar por conta da sua carreira nas artes marciais. Eu não vou fingir aqui que não existe um cuidado maior com determinados atletas, ou dizer que isso é ilegítimo por parte do promotor, que em última instância quer alavancar as suas estrelas. Mas essa estratégia deve ser muito bem alinhada, porque o tiro pode sair pela culatra, tanto esportiva quanto comercialmente, e em último caso, isso quer dizer menos grana. Olha só o exemplo da capa desse vídeo, o inglês Michael Venom Page, o striker de raríssimo talento e que chegou a ser tratado como o novo Anderson Silva. Mas tão grande quanto a sua fama de talentoso e de um striker polido, é também a fama de que ele é protegido pelo matchmaking do belo ator, de que ele só pega melzinho pra poder ficar bem na foto. E isso, claro, afeta a percepção do atleta por parte do público, e também o seu desenvolvimento dentro do esporte, porque afinal de contas, ferro afia ferro, é a competição de alto nível que promove a evolução. É preciso que um esportista de qualquer modalidade que seja, esteja diante de oposição no mínimo equivalente, pra poder sempre aflorar o seu melhor, aparar eventuais arestas e se tornar a melhor versão de si mesmo. Claro, isso é assumindo que se queira os melhores resultados esportivos e também maximizar os ganhos comerciais. Caso contrário, tudo bem, não tem problema, só não dá pra cobrar um sem ter o outro. O Mele é novo, tem apenas 26 anos e vai só pra sua 15ª luta profissional no MMA. Mas ao mesmo tempo, é um cara de destaque, fama, que tem lugar cativo nos pay-per-views do UFC, independentemente dos seus adversários. Por isso mesmo, a tendência é que a cobrança aumente pra que ele seja testado de fato, que avance sobre os atletas do top 15 da categoria. E esticar essa corda é um risco altíssimo. E é isso, dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você acha do casamento de lutas para o Sean O'Malley, principalmente pra essa luta dele no UFC 264, e também onde você acha que o Sugar vai chegar na sua carreira. Se você ainda não é um wrestler, olá American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a produzir cada vez mais conteúdo, a continuar crescendo, e também concorre a belíssimas camisas do canal. Pode ser essa aqui que eu tô usando, ou qualquer outro modelo do nosso cardápio. Lembrando que nesse sábado, a partir das 4h15 da tarde, tem live pré-UFC 264. Então, 10 de julho, sábado, a partir das 4h15 da tarde, eu e o Renato Rebelo estaremos aqui no canal do sexto round no YouTube, ao vivo, respondendo as perguntas de vocês, e também comentando esse card que tem Conor McGregor vs Dustin Poirier 3 na luta principal. Eu vou aproveitar e deixar aqui em cima um link pra última resenha do Renato, pra você fazer uma maratona sexto round enquanto se prepara pra nossa live amanhã, beleza? Valeu, um abraço, e até mais!